Olá pessoal, começa agora o nosso podcast Radar da Semana, podcast aqui do BTG Pactual. Antes de vocês ficarem já preocupados, a Marcele só está de férias, tá turma? Então vocês estão acostumados aí que ela abre aqui junto comigo, ela tirou uma semana para descansar aí e daqui a pouco está de volta com a gente. E para estar nesse podcast, é de número 129 aqui do banco, trouxemos uma dupla aqui bem interessante, que complementaram aqui nas suas características técnicas para debater esse cenário. Então começar aqui pelo novato aqui, agradecer o Breno Guia Bartim, que está com a gente aqui da BTG Pactual Asset, focado em ações. Primeira vez aí, Breno, obrigado aí pela parceria. É um prazer discutir aí um pouquinho desses eventos macro recentes e trazer um pouquinho para a discussão da Bolsa também. Bom, e para complementar a mesa aqui, vocês já conhecem bem nosso economista global aqui, Arthur Mota, vai nos ajudar aí nessa semana que macro voltou a ser o trend topic aí dos mercados. Pois é, a gente ficou esperando por bastante tempo esse evento agora de setembro, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Agora dá para a gente destrinchar um pouco mais essa decisão, como é que a gente está vendo o cenário de juros daqui para frente. Pô, e acho que até a gente estava curiosamente brincando aqui antes de começar a live, que durante muito tempo aqui no nosso podcast as mesas eram só de economistas para a gente discutir macro. Agora, de um tempo para cá, a gente até tem visto a turma de Bolsa voltar aqui e outros ativos. Então, acho que é um bom ponto para a gente fazer o link, que acho que o momento prescreve a gente voltar a olhar com atenção para os ativos de risco aqui, e a equities mais precisamente. Mas, Arthur, vamos começar aí principalmente do tema mais aquecido aí. A gente já nos reforme-se ontem, o Fed manteve os juros inalterados, aí fez mais um skip como era esperado. Mas, na média, trouxe um tom ali que até a gente percebe pela performance dos mercados nessa quinta-feira um pouco mais duro ou menos animador. Você acha que o mercado também fica otimista demais às vezes ali, e o Fed com razão joga com uma nó embaixo do braço. O que deu para perceber? É uma coisa mais momentânea aqui de ajustes, de expectativas para hoje, ou mudou alguma coisa estrutural na política monetária americana? Acho que o principal, o net da press conference, do comentário ontem do pau, enfim, do próprio statement, é que o Fed está vendo, está incorporando uma coisa que o mercado já estava fazendo também, que é uma economia mais resiliente, mais forte, crescimento de 2023 e 2024 sendo revistos para cima. Então, a despeito dos juros está elevado, a economia continua crescendo. E, por conta disso, o Fed também sinalizou algo que a gente já vem comentando, mas talvez de uma maneira mais intensa, na ilustração do Fed, do higher for long, que os juros realmente ficarão, não apenas mais altos, como mais altos por ainda mais tempo, do que até a gente aqui estava esperando na visão do comitê. Não quer dizer que ele vai entregar necessariamente isso, mas ali na discussão principalmente individual de cada membro do comitê, e eles tiveram que apresentar as projeções no SAP, ali nas projeções de trimestre, o conjunto da obra foi uma sinalização mais rock. Ainda assim, acho que antes de comentar dos pormenores, vale comentar que o Fed não subiu juros ontem. Isso é uma sinalização, isso é uma informação. Embora o mercado já esteja, tivesse precificado, a gente já tivesse incorporado como cenário base, eles de fato não se sentiram confortáveis ou confiantes suficientes, à luz dos novos dados, de votar sob juros. Isso é uma informação relevante. Mais importante do que isso, o Powell, quando ele começou a fazer o discurso dele, esses open remarks, eles são preparados, ele discute com o comitê como ele vai abordar, discute com o comitê votante como ele vai abordar o assunto da reunião. Então, cada palavra ali é meio que pensada de uma maneira bem estratégica, assim como o Copom faz aqui no comunicado, etc. Não é escrito por acaso e é a parte da press conference onde o comitê tem controle. Depois começa o Q&A e ele vira meio refém dos jornalistas. Naquele momento, ele substituiu no início do seu comentário uma coisa muito importante. Ele iniciava falando que para determinar a extensão do ciclo monetário, ele continuaria, ele ou o comitê, continuaria com um approach dependente de dados. Ele retirou isso, não que ele não vai continuar com um approach dependente de dados, mas ele achou mais interessante colocar que ele vai prosseguir com cautela, na verdade, prosseguir cuidadosamente. Então, ele já colocou um grau, digamos assim, uma barra um pouco maior para prosseguir no ciclo de aperto, dado que ele tem que ter uma cautela. E por que tem que dar uma cautela? Aí o Paulo explicou ao longo da coletiva que, como eles estão próximos no final do ciclo, ou se já não estiverem, de fato, encerrado esse ciclo, o nível de equilíbrio de fazer mais ou menos, os riscos de você sobreapertar a economia ou apertar de menos, eles estão muito equilibrados. Então, eles estão bem menos seguros de continuar apertando e, por consequência, eles vão olhar para os dados para ver se tem alguma informação nova. Nesse sentido, ele comentou bem vocalmente, olha, os dados estão melhorando. Os três últimos dados de inflação, ele falou, foram melhores do que esperado, especialmente, na nossa visão, foi uma surpresa até ele qualificar o mês de agosto, porque o núcleo de inflação de agosto foi acima do esperado, dez vezes ali, poderia ter gerado incômodo. O comitê, claramente, não se incomodou com isso, bacana. O dado de mercado de trabalho, ele também falou, olha, esse é o tipo de dado que a gente quer ver daqui para frente, então, o payroll lá, que subiu 184 mil vagas em setembro, em agosto, foi incorporado de forma positiva, um pace mais adequado. Por outro lado, acho que o grande, a despeito dessa, digamos assim, dessa cautela toda, acho que a surpresa, como eu disse, foi 2024 nos dots. Subiu de 4,6 para 5,1. São 50 bases de ajuste, uma redução do número de cortes de juros no próximo ano. Essa é a principal mensagem. E aí, sobre a qualificação, por que vai cortar menos no próximo ano? Ele falou, olha, basicamente, aqui os agentes, os 18 membros ali que projetam, incorporaram uma atividade mais forte. A maioria deles estão vendo um menor espaço para cortar. Ainda assim, é preciso dizer, o Paulo falou, é preciso dizer que o SAP, os dots, eles não são um plano de voo. Eles são meio que uma ideia individual de cada um do que eles estão pensando daqui para frente. E com os dados que tem hoje, né? Com os dados que tem hoje. É bom lembrar que a mediana lá é do comitê inteiro, não é do comitê votante. Então, acho que o nosso trabalho daqui para frente, e a gente faz isso em alta frequência, é acompanhar as falas de cada membro do FED para tentar encaixar ele em qual ponto é ele naquela curva. Porque, eventualmente, a gente pode chegar na conclusão que quem quer subir mais juros ou cortar menos juros no ano que vem é uma turma que não vota, de repente. Então, acaba tendo menos influência. Enfim, esse é um trabalho importante. Então, essa é um pouco a narrativa. Incorporaram o Softland e deram um discurso que vai ser mais difícil cortar juros no ano que vem. Naturalmente, o mercado reagiu. Hoje, parte dessa reação ainda é do FED, mas parte da reação é do preço do petróleo que está se valorizando. Tem uma recuperação de mais de 2 dólares desde as 8 horas por conta de Rússia. Está puxando toda a curva. Tem um fator exógeno aí a discussão de política monetária, mas acho que a narrativa é essa. O FED, digamos assim, olhou para 24 e falou pessoal, acho que os juros vão ficar altos por mais tempo porque a atividade está forte. Boa. E, Breno, a gente olha o S&P, apesar de hoje estar tendo um dia de aversão risco, mais 4.360 pontos, subindo 14% do ano. Apesar de um ciclo de alto de juros nos Estados Unidos, dá para dizer que é uma performance exuberante das ações dos Estados Unidos esse ano. E aí, a cabeça, como é que está a sua visão sobre isso? Você acha que essa mudança do FED, talvez para um movimento menos agressivo para o ano que vem de corte de juros, pode esfriar um pouco os ânimos? O que você está vendo no mercado de equities? Eu acho que, dentro desse contexto que o Arthur passou, que acho que ele explica bem detalhado como foi a evolução recente e como o FED vem interpretando os dados que saíram recentemente, é difícil você encomendar algo melhor para a equities do que o que tem vindo. Acho que o ambiente em que você tem uma desaceleração da inflação, uma queda da inflação mais rápida do que era esperado, ela vem surpreendendo o FED de maneira muito relevante, mas o mercado também, nos últimos meses. Um ambiente em que a atividade surpreende para o lado positivo e que o mercado de trabalho mostra algum alívio também do lado positivo, ou seja, sem demissão, com mais oferta de vagas, com uma abertura de uma situação melhor para o mercado de trabalho sem você necessariamente precisar desempregar. Então, realmente, é uma combinação que quando você olha para o mercado, para as companhias, para a economia de maneira geral, você ir diminuindo a probabilidade de ter uma recessão e de ter uma recessão forte e você conseguir fazer o ajuste lá fora de maneira suave, que o pessoal gosta de chamar de soft landing, é um ambiente muito positivo para as empresas de maneira geral. Então, o S&P reflete um pouco disso. Sempre que a gente está falando de um evento pontual, ontem foi um evento pontual, o Paulo apareceu e se demonstrou um pouco mais preocupado com o processo de controle da inflação do que as pessoas esperavam no dia anterior. E para isso, você impacta o preço no dia. Você tem um ajuste ali. Tem um pequeno ajuste no dia. Mas eu acho que a história, se você tirar um pouquinho a foto e olhar o filme do que está acontecendo, projetando para frente, a novidade de que você está conseguindo desinflacionar com a atividade resiliente, sólida, como ele chamou a atenção ontem, é uma novidade muito positiva para os ativos, acho que não só para os Estados Unidos, como provavelmente para os outros ativos de risco do mundo. Se você pensar num prazo um pouco mais longo, tirando um pouquinho a visão do curtíssimo prazo e olhando um pouquinho mais para frente. Bom, e fazendo um pouco mais de um, descendo a segunda derivada aí, vamos dizer assim, desse papo, a gente sabe que também boa parte dessa performance do S&P está em cima de tecnologia, mais especificamente em crise artificial. Até porque a gente olha o Nasdaq aí com 28% de alta no ano. Você imagina que talvez esse ambiente melhor também para a Bolsa vai também favorecer os velhos setores, vamos dizer assim, o Dow Jones. Dá para a gente pensar que a velha economia também pode ficar mais atrativa e sair um pouco talvez esse foco full in tech, ultra tech, isso aí. Acho que sim. Essa é inclusive uma aposta grande que a gente tem. E eu acho que, de maneira geral, essa aposta que você comenta para setores específicos, mais cíclicos, com duration um pouco mais curtos, acaba sendo uma aposta para o Brasil. Essa é uma aposta que a gente traz para a gente. Essa antiga economia é exatamente o Brasil, a fazendinha aqui. Então, é o minério, é o petróleo, é a indústria, é alguma coisa de serviço, mas também razoavelmente pouca tecnologia e pouco crescimento. Não muito amparado em múltiplos altos e crescimento de longuíssimo prazo. Então, essa é uma história que a gente acredita bastante. Eu acho que já tem alguns indicadores que chamam bastante atenção. Sempre consegue explicar para cada mercado com as suas idiosicrasias. Então, o petróleo tem as questões específicas da Rússia e da OPEC trabalhando em cima. O minério, a gente vai buscar dentro, apesar de toda a decepção com o crescimento chinês ao longo de 2023, você vai buscar questões específicas ali dentro para poder justificar por que a produção de aço não desacelera na China e eles continuam exportando de maneira relevante, pressionando o preço do aço de maneira geral, que está em uns níveis muito altos em termos históricos. Mas as commodities industriais, de maneira geral, estão com preços fortes, cobre, alumínio, o que indica que realmente o crescimento tem sido mais forte do que se esperava. Se você pensar na economia como um todo, apesar das revisões de expectativa de crescimento chinês que tiveram nos últimos meses, parece que a gente passou por um bottom disso daí, que as coisas começam a se animar um pouquinho mais. e essas commodities em preços altos e as companhias negociando com múltiplos baixos, com múltiplos bastante baixos. Então, a Vale, nos preços com minério desse ano, tem muitas casas revisando a expectativa de preço de minério para o final de 2023, para 2024, voltando para níveis mais altos, tirando, assim como tiraram a perspectiva de recessão da economia americana, tirando as quedas abruptas que se tinham nas projeções para frente. Tudo isso a gente acha que vai voltar para impactar preços das ações. Então, no Brasil, o nível de preço da antiga economia está bastante atrativo, em infraestrutura, em bancos, em commodities. As companhias estão negociando com múltiplos muito atrativos hoje, realmente chama muita atenção. Isso também vale para o S&P, na linha do que você estava falando. Houve um descolamento muito grande mesmo. O Donald Trump sobe R$3,50 no ano. É, isso aí. Se você separa o jogo em narrativas, como a turma gosta muito de fazer, a narrativa do AI, a narrativa que realmente descola daquela expectativa de que a economia precisava crescer, você precisava que tivesse saudável a economia americana, e vai para um negócio de ganho de produtividade global, ganho de market share, com a NVIDIA ocupando todos os espaços, uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares. você realmente suga dinheiro dos outros setores, mas que nesse ambiente de crescimento mais robusto, de uma expectativa de que você não vai ter aquele dente de crescimento, de queda de crescimento que se esperava até alguns meses atrás. Realmente chama muita atenção o nível de valuation dessas companhias. Eu acho que a história do resto da economia americana contra tecnologia pode ganhar força, a gente acredita que isso pode ganhar força, e acho que pode ser um vento favorável relevante para o Brasil também. Boa. Você falou, só para conectar com o final da sua frase, vento favorável para o Brasil, eu queria ouvir a opinião de vocês também um pouco. A gente muito se fala aqui do fluxo estrangeiro, e eu acho que a gente percebe no feriado americano o quanto que a gente depende disso aqui, porque a gente vem falando isso, esse nosso call de bolsa barata já há algum tempo aqui no Brasil, e a gente sempre ficava esperando o técnico melhorar, e acho que a gente, desde acho que de março ali, a gente começou a ver um pouco essa saída de entrada de capital que reduziu um pouco. Você acha que essa China, talvez trazendo esse, a gente sabe que tem muita gente que investe em Brasil via China, e a China acaba sendo o protagonista dos emergentes, e dá visibilidade para os gringos, você acha que isso pode trazer esse investidor de volta, não só para o mercado secundário, mas também para o mercado de M&As, capitais, etc? Acho que a gente estabilizando toda a discussão política, barra fiscal que vai ocorrer até o final do ano, e continuar nessa trajetória benigna de juros, que tem colocado domesticamente, o dever de casa está feito. E aí, naturalmente, a China tem que continuar na velocidade, ou na direção que ela tem adotado desde o final de julho, de dar suporte para a economia, de continuar chamando os mercados. Parte importante também da resiliência do mercado chinês nas últimas semanas, a despeito desses dados ainda fracos, é que a China tem se reunido com agentes de mercado e sinalizado tanto a visão de que vai continuar dando suporte para atingir a meta de crescimento, assim como dando diretrizes ou sugestões a players de mercado, assets, corretoras, inclusive mexendo em custo de transação dentro do mercado, de que tem que dar mais suporte para os ativos de risco lá. Uma forma da China até, inclusive, mudar um pouco a cabeça dela sobre quais são os impactos no mercado financeiro chinês, diferente do que ela fez no passado, onde estava regulando setores e acabava influenciando a confiança sobre as alocações em China, acaba ajudando de forma positiva. Por que isso? Obviamente não é direto a alocação no Brasil, mas o fato de você melhorar o cenário de China, você reduz um risco importante na cesta de emergentes, o Brasil é parte dessa cesta, então as alocações até passivas, estratégicas que vão para países emergentes, para cesta de emergentes, obviamente focada em China, acabam gerando um fluxo passivo também para o Brasil. Mas mesmo se os alocadores globais não estiverem pensando diretamente na alocação em China, como você comentou, acaba virando uma segunda derivada. Acho que até o cenário de minério está surpreendendo bastante pela questão das exportações bem acima do que era a tendência recente da parte de aço. E eu acho que o Brasil está bem posicionado nesse cenário. De novo, acho que o governo chinês tem que continuar entregando as medidas que já estão sendo implementadas. Acho que as últimas três semanas foram bem positivas nesse sentido, na tese de estabilização do setor imobiliário. Acho que esse é o principal ponto. E o Brasil continuar fazendo o dever de casa, reduzindo os juros por conta de um cenário benigno de inflação nos próximos dois anos. E o fiscal, de novo, que acho que é o nosso sempre, digamos assim, calcanhar de Aquiles, ele tem que ficar estável. Não está falando que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ter uma nova invenção da roda, daqui para frente. Mas, enfim, o que foi proposto, o que foi aprovado lá até agosto desse ano, se for executado ou sinalizado que vai ser executado, já é uma grande conquista. Eu acho que dessa parte tática, de uma atuação mais de tentar analisar o marginal e quando é que esses triggers funcionam e o dinheiro começa a voltar para a bolsa brasileira, isso, cara, tem uma dificuldade enorme de conseguir prever essas coisas. Isso é realmente muito difícil. O que a gente gosta de fazer, de novo, levantar um pouquinho a cabeça, olhar um horizonte um pouquinho mais longo e tratar dos fundamentos e do momento do ciclo que a gente está vivendo. Eu acho que quando a gente estava ali no pós-pandemia, em que o dinheiro era super abundante, a liquidez foi estimulada com o dinheiro de helicóptero, como o pessoal gosta de dizer, e que sobrou dinheiro para tudo, qualquer ativo no mundo foi negociar num preço muito maluco, de Bitcoin, carro usado. IPOs de cheque em branco. IPOs de cheque em branco e coisas afins. Você olhava para o dia seguinte e tinha a sensação de que o dinheiro não ia acabar nunca, de que esse marginal estava ali para sempre. Se você olhasse sempre na margem, o que está acontecendo, na margem tem mais dinheiro, na margem tem mais liquidez, na margem a notícia é mais positiva do que negativa. E o mercado pode ser aceitar muito desaforo, não tira de ser negativa, tudo era, isso aqui é médio, tudo era muito bom. E quando você olhava o nível de preço que as coisas foram negociar, aquilo sim deveria ter sido uma luz amarela ou vermelha para as alocações que as pessoas tinham naqueles ativos de risco. E eu acho que hoje a gente vive o outro lado dessa moeda. Se você tirar um pouquinho a visão do curtíssimo prazo de quando é que o dinheiro vem, quando é que o juro cai, quando é que a economia americana desacelera, quando é tentar acertar o timing desse, quando é que o gringo volta, essas questões específicas. E tentar alongar um pouquinho o horizonte e ver o preço que você está pagando pelas coisas. Você comprar umas empresas de infraestrutura no Brasil e utilities com 10, 11% de retorno real em empresas com um histórico longuíssimo de entrega, como o Equatorial, como o Menergiza, uma Rumo. Sim, empresas que realmente têm um monopólio natural nas suas zonas de influência, com management super capacitados e realmente negócios estáveis com retorno muito bom. Ou, se quiser um pouco mais de risco, olhar para o varejo depois de toda a discussão de maior tributação específica, desaceleração do consumidor, pressão com endividamento da pessoa física e pegar o nível de preço que você está pagando por essas coisas e falar, olha, eu vou alocar aqui um pedaço do que eu tenho de poupança pensando realmente que daqui a dois, três anos eu não vou acertar se o gringo volta mês que vem, daqui a três meses ou daqui a seis. Ou se não vai ser nem o gringo, vai ser o estoque de dinheiro que tem parado no CDB. Esse negócio é uma loucura. A poupança tem trilhões de reais. Não, o estoque de CDB que teve um impulso, o CDB indexado a DI, que é realmente o maior concorrente de todos nós. O maratonista. Do maratonista, que corre todo dia, que rende todo dia e tal. Mas se você, uma informação que a gente escuta e vê com muita frequência, que é quanto teve de resgate dos fundos de multimercado, quanto teve de resgate dos fundos de ação. E você pegar o quanto teve de aplicação em CDB e o quanto teve de valorização dos CDBs, porque o CDI foi muito alto durante esse período recente. O estoque de CDB pós-fixado, atrelado à DI, que você tinha pré-pandemia, era ao redor de 800 bilhões de reais. Esse número hoje são 2 trilhões de reais. Então, o dinheiro que está estacionado em CDBs rendendo o CDI, que era em 2019 800 bilhões de reais e hoje quase 2 trilhões de reais, se esse negócio volta a tomar algum risco nos próximos anos... Mesmo que marginal, né? A gente não precisa nem do gringo. Eu não sei quando esse incentivo vem, e essas coisas a gente não sabe mesmo, a gente não sabe quando vem. Mas na hora que vem, do mesmo jeito que a porta é estreitinha na hora que todo mundo quer sair da bolsa, que todo mundo quer sair ao mesmo tempo, na hora que quer voltar é um negócio parecido. Então, a gente vai olhar os setores e vai ver as empresas de real estate negociando com um múltiplo muito baixo. Mas é o termino que caixa, né? É. Então, assim, tem muita coisa com valuation atrativo, muita coisa com uma alocação baixíssima, seja em multimercado, seja em fundos de ação, né? Uma característica de companhias muito boas, com histórico de performance operacional muito bom, negociando valuations que chamam a atenção de maneira muito relevante. Então, acho que a história hoje, mesmo para quem olha com uma visão mais tática a bolsa, não é que... Ah, não, você tem que ter bolsa a vida inteira e vai carregar isso para sempre e vai ser sempre bom. Aqui no Brasil é sempre uma batalha isso, né? O custo capital é muito alto, a concorrência com o maratonista do CDI é muito difícil. Mas mesmo de maneira tática, assim, você olhando para esse momento atual, com múltiplos muito baixos, com retornos muito altos, num ambiente em que está todo mundo under alocado, assim, com uma exposição muito baixa a esses ativos de mais risco. Eu acho que se esperar para correr atrás, depois que a valorização começar, a gente teve uma pequena pernada de valorização no início do ano, mas depois que começar a ter uma reprecificação, realmente vai ser difícil, vai ter que pagar para cima, como foi em 2016, assim, né? Você pegava 2014, 2015, que foram anos muito duros para a economia brasileira, de ajuste muito relevante. E ali no final de 2015, no nível de preço que as companhias foram negociar, eu me lembro bem daquele momento de alocação, era assim, pô, o que vai tirar a gente daqui, né? Como é que a gente vai fazer? O que a Dilma vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas nesse nível de preço é uma grosseria. E aí, você pode dizer que foi sorte que o impeachment veio mais cedo do que, né? E aí, a Bolsa dobrou num intervalo muito curto de tempo, mas realmente, essas coisas costumam ser imprevisíveis. E o que costuma ser um ótimo direcionamento é o nível de preço que elas realmente vão negociar e o momento do ciclo que a gente está vivendo. É um momento de queda de juros aqui, de estar muito, muito próximo do topo do juros nos Estados Unidos, né? A gente não sabe se esse foi o topo ou se ainda vem mais de 25 de alta nas próximas reuniões. Mas é uma discussão final, né? Mas é uma discussão final. É, a gente está realmente num ambiente em que a economia surpreende positivamente com o crescimento. O Fed fala de maneira bem vocal que o objetivo deles é o soft landing, né? É alcançar o soft landing. A gente nunca sabe se ele vai conseguir, mas é o soft landing. E com essa dinâmica de que, de maneira geral, o Brasil muito bem posicionado com preços muito atrativos num governo que tem surpreendido, né? Assim, se você for tirar o que era esperado dois, três meses atrás do lado fiscal, da coordenação que se conseguiu no próprio Banco Central, né? Com a entrada do Galípolo agora recente. Se a gente for falar um pouquinho também do Copom de ontem, né? Mas tem também essa dinâmica bastante surpreendente de como está unísono, né? A equipe que hoje foi construída no Copom com essa adição do Galípolo que era um risco, né? Para como essa condução é feita. Boa. Aproveitando já para puxar o gancho, né? Nessa parte de política monetária. A gente teve o Copom aqui no Brasil ontem. Decisão, né? Foi feita como o mercado esperava ali, né? Mais uma redução de meio ponto. Então, chamou a atenção um pouco a volta ali do parágrafo, né? Ou do ponto do fiscal, né? E principalmente a questão também dele ter usado no plural ali, né? As próximas reuniões de meia magnitude, ou seja, contratando para novembro e dezembro provavelmente mais 50 bips cada uma. Final de ciclo desse ano para 11,75. E a gente tinha parte do mercado ali tentando, né? Equilibrar ali para um corte de 75 em dezembro. Acho que hoje o mercado dá uma ajustada na curva em relação a isso. Mas que dá para dizer, fazendo analogia aqui da foto do filme de novo, né? Acho que a foto hoje tem esse peso no mercado, mas o filme nos parece de novo estar caminhando para um cenário melhor, para ativos de risco, né? É, acho que esse é o principal ponto, né? Independente se serão 75 ou 50, a trajetória de corte, de um corte acelerado, né? De 50 bips. Se não for agora em dezembro, eventualmente no começo do próximo ano você volta a discutir essa aceleração. Então, mas de fato, né? Primeiro ponto, né? Decisão foi na direção esperada e de forma unânime, né? Então, acho que confirmaram aí as mensagens. O pessoal tinha ficado de olhar isso dado que é previsto na última vez. A primeira foi bem dividida, né? Mas depois a primeira, o próprio parágrafo do comunicado, depois a ata reforçou, né? Que eles já antevinham de forma unânime, né? A continuidade do ajuste em 50 bips. E tinha a prova de fogo, né? Entre as reuniões para ver como é que evoluaria as outras variáveis, né? E como é que isso seria incorporado no cenário do BC, principalmente no cenário internacional, que era uma grande dúvida, né? Agosto foi um mês que balançou bastante, né? Os mercados, né? Teve um aperto de condições financeiras. E acho que o ponto importante, primeiro, adicionar um parágrafo fiscal que, de início, né? Coloca ali uma barra um pouco mais alta de atenção para acompanhar o desenvolvimento do nosso, do teste de fogo, de fato, do nosso novo arcabouço fiscal, né? E aí o BC reincorporou essa variável, lembrando que o fiscal foi retirado na reunião passada, né? Ele era um dos itens do balanço de risco, né? A aprovação residual, né? A redução da incerteza residual do cenário fiscal, até porque antes da reunião não tinha sido aprovado, né? O arcabouço, e aí depois, enfim, se concretizou, não faria mais sentido ter aquele trecho. Eles reincorporaram, condicionando, né? A evolução das expectativas de inflação ao que foi aprovado, ou que está vigente, do novo panorama fiscal. Ou seja, o 0% de déficit, ou, enfim, a banda inferior de 0,25% do PIB para 2024, que é a discussão do momento se o governo vai manter ali, de certa forma, enfim, a intenção, né? Ou pelo menos a vocalidade de que vai buscar isso. Foi uma adição importante, tá? Acho que coloca ali um Banco Central mais vigilante, lembrando que antes, há três reuniões atrás, ele falava que a aprovação do arcabouço fiscal não necessariamente implicaria numa redução mecânica das expectativas. Agora, na verdade, o arcabouço fiscal entra de fato como influência das expectativas. Tem o lado de que a gente tem que pagar para ver, a gente tem que olhar a evolução da discussão, mas, por outro lado, se a discussão evoluir de forma positiva, ele também já antecipou que esse é um tema importante. Ele vai seguir nessa linha. Então, se evoluir de forma positiva, o governo até o final do ano manter o objetivo das metas fiscais 24 constante, com a aprovação e a evolução das medidas arrecadatórias, aquele trecho também dá uma abertura para ele falar, olha, como aconteceu isso, provavelmente o mercado também vai reduzir as expectativas de inflação por conta de uma apreciação cambial, uma descompressão de risco, ele pode eventualmente, pelo mesmo parágrafo, adotar uma posição mais leve no final do ano. Obviamente, estamos distantes disso. A sinalização do plural, que era o que todo mundo estava olhando também, ela foi importante, mostrou que nesse momento do tempo, o comitê com que tem de formação até as revisões de inflação e a não redução adicional das expectativas de 24 e a frente, ele não teve essas duas altas, no plural. Por outro lado, a gente sabe como essas coisas mudam rápido. Lá atrás, há três meses atrás, ninguém estava antecipando um corte já em agosto e principalmente um corte de 50 meses. Então, as coisas mudam bem rápidas, de novo, nesse momento, o mercado está incorporando, acho que a barra está alta, são três condições para cortar juros mais séries, expectativas tem que continuar melhorando, para melhorar, o fiscal precisa ajudar. Setor de serviços, a inflação tem que continuar mostrando melhor a significativa. Querendo ou não, em PCA da semana passada, o setor de serviços foi o grande destaque, 0,08, foi bem baixo. E o terceiro ponto é a evolução do hiato do produto. Eu acho que vai ter um pouco mais de desafio porque a economia brasileira está resiliente também. Do lado, é bom para as companhias, do outro lado, pode eventualmente também alimentar a inércia inflacionária. Então, de certa forma, com o que ele tem na mesa nesse momento, ele preferiu, reajustar o campo, colocar quais são as novas regras, o que ele está olhando e atualizar e chutar a bola para o meio de campo falando, olha, por enquanto, 50 vezes parece ainda ser o mais adequado. O fato é que a gente continua vendo o cenário de corte de juros. O banco aqui tem R$ 11,75 no final desse ano, então são mais R$ 12,50. Para o ano que vem, R$ 9,50. A gente entende, como forem outros ciclos, todos os outros ciclos, o mercado subestima o ciclo de corte, até porque tem os efeitos defasados da política monetária. Lá na frente, a gente pode estar vendo a economia ou a inflação mudando de direção mais clara. E, Beran, para a gente que é do mundo de equities, isso é quase música para os nossos ouvidos e a gente ficou um bom tempo ali competindo com o maratonista com um pace bem rápido da maratona e eu acho que agora, se essa parte CDB que você conectou bem, etc., agora as rentabilidades começam a cair de forma mais significativa todos os meses e a gente ali na mesa já começa a perceber os clientes perguntando para os assessores o que houve e aí começa a entrar um discurso que na média tende a começar a girar a roda a nosso favor. E além, você concorda com isso? E além disso, tem algum setor, você até falou já em alguns casos aqui, utilidades e tal, que dá para a gente olhar com melhores olhos com esse SELIC mais brando, vamos dizer assim? Com certeza. Acho que um ponto que eu acho que é legal chamar a atenção ainda desse resultado do Copom de ontem, alguns meses atrás seria praticamente impossível o Copom adicionar um parágrafo falando de fiscal no comunicado sem que tivesse uma chuva de reclamação do PT, da Fazenda, do Lula, do Congresso. Eu acho que realmente reconhecer que foi um golaço o movimento de nova composição de diretoria do BC com o Galípolo fazendo essa maior coordenação, como o Haddad gosta de dizer, uma harmonização entre o fiscal e o monetário, fazendo com que realmente os dois andem mais em conjunto. Eu acho que é mandatório. Realmente foi um movimento que parece ter sido muito bem sucedido. De maneira geral, as expectativas em algum momento ficaram muito baixas do que podia vir desse lado econômico no governo. E aí, numa sequência de ações que veio desde a confirmação da meta de inflação para o arcabouço, para essa dinâmica específica do Galípolo entrar rodando junto com o time que votou por uma queda mais forte na reunião passada, mas junto com o Roberto. E aí, agora, se juntando a diretoria inteira com todos os PHDs ali dentro, votando todo mundo junto por esses 50, num pace que eles acreditam que vai ser pelo menos nas próximas duas, ou sinalizam isso. E aí, adicionando a esse fato que realmente as próximas reuniões ninguém sabe. É lógico que é uma indicação forte dizer que as próximas vão ser um pace de 50, mas se você pegar as últimas, se você rodar sempre janelas de 90 dias atrás, ou 3 reuniões atrás, perto de 3 reuniões atrás, as coisas mudaram muito. Mudaram muito, sempre, aqui nos Estados Unidos, de 3 em 3 reuniões, se você pegar sempre o que era dito, o que era esperado, o que eram as projeções, o que foi feito durante esse período recente, as coisas mudam. Todo mundo gosta de reforçar que é data dependent, então depende do que vai acontecer. E a gente não sabe o que vai acontecer no detalhe. As coisas realmente surpreenderam muito, a atividade veio um pouco melhor, a inflação veio um pouco pior. Se a gente continua num ambiente nessa linha, as coisas podem ser mais favoráveis, mais benéficas do que a gente consegue vislumbrar num horizonte que parece curto de 90 dias, mas que realmente muita coisa acontece durante esse período. Trazendo para o jogo daqui, conectando com essa informação que você colocou, que é agora os clientes começando a olhar, a gente passando a viver num ambiente em que o juro cai e começa a bater no bolso, e você olhar ali, olha, a bolsa rendeu no semestre passado, alguma coisa, as perspectivas começam a ficar um pouco melhores quando comparado com a renda fixa, eu acho que a gente está num ambiente em que o cardápio está bem fértil de oportunidades. Então, se você busca alguma coisa um pouco mais segura, com um carrego melhor, que você realmente faça essa transição de alguma coisa de renda fixa para uma renda variável um pouco mais segura, tem alguns nomes, eu comentei alguns, em utilities, em infraestrutura, a gente gosta bastante das empresas de energia, eu destacaria Equatorial e Eletrobras, são dois ativos que eu acho que tem retorno bastante alto, com dinâmicas específicas um pouquinho diferentes, Eletrobras já saiu um pouquinho daquela dinâmica do risco de reestatização, que se falou há pouco tempo, a chegada do Ivan Monteiro como CEO no lugar do Wilson apazigua um pouquinho a relação com o governo, ele tem uma entrada muito melhor nesse governo do que tinha o Wilson, apesar dos dois serem excelentes executivos, muito bem sucedidos, a Equatorial é um caso um pouco mais previsível, estável, privado, muito bem tocado, com nível de retorno muito alto, só para dar uns números aqui, a Equatorial a gente está vendo perto de 10, 10,5% de retorno real, acima da inflação, a Eletrobras alguma coisa mais perto de 14% de retorno real, a Rumo é outra empresa que a gente gosta bastante, também com nível de previsibilidade grande, um monopólio natural praticamente, de transporte ferroviário que na nossa fazendinha aqui é responsável por trazer a produção agrícola que surpreende todo o trimestre para levar para o mercado internacional com um nível de defasagem de preço muito grande para a concorrência, se é que a gente pode chamar de concorrência, que é o transporte rodoviário, os caminhões, então tem um catch-up para fazer de preço, a gente acha que isso acontece já ao longo dos próximos, para o ano que vem, então vai ser, tem umas notícias positivas nesse sentido e com uma dinâmica de retorno também bastante boa, e aí indo para o outro lado, buscando algumas coisas realmente com mais beta, que tem um pouco mais de risco, com uma dinâmica de retorno também muito alto, tem o varejo, que tem uns casos interessantes, tem uns que estão piores e que até por estar piores estão negociando em um nível muito descontado e a Renner é um destaque desse lado, ainda vai ter um trimestre difícil nesse terceiro trimestre de vendas, competição com produto importado, essa discussão que a gente viu muito das blusinhas, da tarifa de importação nas blusinhas, enquanto a Shen está se acomodando, se aproveitando desse ambiente ainda com importação sem imposto, e ela com questões específicas para resolver também, com inadimplência específica do pessoal de mais baixa renda no cartão de crédito, que foi um negócio que pegou bastante gente, mas eu acho que no nível de valor eixo que ela está hoje é uma dinâmica que quando você olha para um prazo um pouquinho mais longo, parece uma oportunidade muito boa. E do outro lado um pouco mais seguro, com uma dinâmica própria, muito construtiva de entregar um movimento muito forte, mas ainda com crescimento que a gente também acha muito boa, tem a Smart Fit, que é um caso que a gente também gosta bastante. E só para fechar um portfólio completo de oportunidades, as empresas de commodities estão negociando com preço muito baixo. Eu acho que perto do que está acontecendo realmente no preço das commodities, vale para vale, acho que é realmente uma empresa que sempre esteve muito posicionada no seu mercado, muito bem posicionada no seu mercado, frustrou recentemente com custos mais altos, que a gente acha que tem alguma coisa para ir voltando, eu boto bastante pouco dessa volta nos preços, mas com esse nível de minério atual, a gente está falando de uma empresa que negocia abaixo de três vezes e meia EBITDA, com nível de valuation histórico muito barato, com desconto muito grande para os pias internacionais que também estão baratos, acho que essas empresas também negociam com desconto. E eu acho que vale destacar a Petro também, eu acho que dentro dessa dinâmica de um governo que tem, sem dúvida nenhuma, uma pegada de construir e agradar a sua base eleitoral com um discurso que não é tão pró-mercado, mas que quando a gente olha o que está fazendo de fato, as surpresas têm vindo mais para o lado positivo. A Petro teve um evento recente que foi a alta de preço depois de um tempo abaixo da paridade aqui. Ali eu acho que tem um duplo benefício de você realmente caminhar mais em linha com o mercado, um é realmente se intrometer menos com políticas de governo dentro de uma empresa que é de economia mista, e que para a visão como o Brasil é visto de maneira ampla no mundo, mas o outro é o fiscal. O aumento de resultado da Petro traz benefício no bottom line fiscal imediato e não é só como dividendo. Uma parte grande da frustração que a gente viu de IRPJ e contribuição sobre lucro líquido nos últimos meses vem de uma contribuição menor do lucro da Petrobras, que é importantíssimo para a contribuição de imposto de renda no Brasil. Então, quando a gente alinha novamente os preços com os preços internacionais para a Petrobras, você tem esse último aumento de preço que aconteceu, a gente faz uma estimativa que para os cofres públicos a gente está aumentando a arrecadação em 20 bilhões de reais. A gente está o tempo inteiro catando 5 bilhões aqui, 3 bilhões ali. É bastante coisa. 20 bilhões de aumento de arrecadação só vindo de impostos federais associados ao aumento de preço da Petrobras é muito relevante. E eu acho que o governo, isso para a Receita Federal parece ter batido de maneira mais relevante. Só de você deixar o management da Petrobras trabalhar e fazer um ajuste, mesmo que com menos frequência, esperando, dirimindo um pouquinho a volatilidade, mas passando isso para o preço de alguma forma, faz muita diferença para o fiscal, faz muita diferença para a Petro e nesse contexto a Petro, nesse nível de preço atual, a gente vê ela negociando perto de 23% de free cash flow yield para o ano que vem. Comparado com pias internacionais, ela está mais ou menos na metade do preço de comparáveis. Então, nesse nível de geração de caixa, ela poderia dobrar de preço. E ainda com uma conotação de empresa estatal, que tem alguma influência, vai fazer capex mais alto, vai fazer investimentos específicos. Mas isso é afetado a um prazo bem mais longo. A gente realmente acha que o valor de que ela negocia hoje é muito atrativo. E eu acho que realmente é mais um exemplo dessas situações em que você precisa fazer um discurso para acomodar a base, a base eleitoral, mas que você entende que existem restrições. Um último detalhe da Petro, que eu acho que é bacana trazer a luz, porque acho que é razoavelmente pouco discutido, mesmo quando defasado os preços de combustíveis no mercado doméstico, o ambiente em que a gente vive hoje, o que aconteceu com a Petrobras nos últimos 10 anos, desde que a gente passou pela última crise da companhia lá em 2012, 2013, no governo Dilma, em que os preços foram mantidos num nível muito defasado e a empresa se endividou de maneira absurda, quase quebrando a companhia naquele momento, o que aconteceu nos últimos 10 anos é que a produção de petróleo da Petrobras cresceu muito e a exportação de petróleo da Petrobras nesses 10 anos cresceu muito, com o advento do pré-sal. Com essa exportação que a Petrobras ganhou durante esse período, ou produziu durante esse período, mesmo defasado no mercado doméstico, você perde dinheiro importando, mas ganha dinheiro exportando quando tem alta de petróleo. Tem o net ainda. Então hoje você já não gera mais prejuízo para a companhia quando você mantém o preço do combustível doméstico defasado. Então sim, só para deixar bem claro, se o preço do petróleo sobe dos atuais 95 dólares para 110 dólares e se a Petrobras não fizer nenhum ajuste de preço, a Petrobras vai ter praticamente o mesmo lucro no final do ano. Praticamente o mesmo lucro, porque o que ela deixa de ganhar ou perde importando diesel, que é o principal produto que é importado pela companhia, ela ganha com a exportação de petróleo bruto e alguns outros derivados, mas principalmente petróleo bruto que ela exporta. Então, ela deixa de ganhar. No final, ela é uma empresa de petróleo, o petróleo quando sobe, se o petróleo sair de 95 para 110, ela deveria ganhar bem mais dinheiro, como quase todas as outras empresas de petróleo global. mas a preocupação que se tinha de que a empresa quebra, de que acontece uma catástrofe, como aconteceu em 2012, 13, 14, isso não acontece mais. É outra dinâmica, o endividamento está baixo. Exatamente. O endividamento foi, com toda a geração de caixa que a empresa fez durante o tempo o endividamento foi muito reduzido, mas especificamente essa defasagem de preço não alavanca mais a companhia, não destrói mais a companhia, mas se você compra uma empresa de petróleo, você quer ganhar quando o petróleo sobe. Também tem isso. Então, o investidor que busca uma boa alavancagem com o preço de petróleo subindo, realmente tem uma resposta mais direta se posicionando em PetroRio ou em PetroRecôncavo, mas com o nível de valor eixo que a gente hoje tem na Petrobras, se ela simplesmente cai o preço do combustível no mercado doméstico, está quase garantido que você vai ter 22, 23% de free cash flow yield no ano que vem. Então, é realmente uma dinâmica de preço muito atrativa. Então, acho que vale a pena destacar também, mas acho que as oportunidades a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de ativos que tem nível de preço descontado no Brasil hoje. Boa. E Arthur, para frente, o que você acha que a gente tem que ficar de olho aí na parte, acho que agora passou a grande bateria, até tem Banco Central do Japão amanhã para a gente ficar de olho, mas fora isso, o que dá para a gente precisamos aí ficar atentos nessa linha para frente? É, como você comentou, está bem mais magro, assim, obviamente, assumindo que o BOJ não vai surpreender e pela comunicação recente dos membros tem pouca inclinação para isso. Agora, só no final do mês que a gente volta a ter uma agenda mais pesada. Vai ter PMI amanhã, aquelas agendas clássicas de mês para atualizar, mas mais para o final do mês que a gente tem dado de inflação e de consumo nos Estados Unidos, mais um dos dados ali que o mercado acompanha, mas já vem da verdade e agora começa a ficar um pouco mais light. A gente está em um ambiente de novo, de inflação desacelerando, como comentou, e principalmente no mercado de trabalho. Então, acho que está bem mais tranquilo a turbulência de agosto, principalmente a preocupação fiscal lá nos Estados Unidos. É isso que eu ia te perguntar, essa questão fiscal passou ou deu uma pausa? Porque o estresse que a gente viu na renda fixa americana, a gente se questionar, até a gente começar a olhar evento de rolagem de dívida americana como um evento, isso não faz parte da nossa dinâmica comum. Você acha que esse fiscal parece, e até fazendo uma, a gente brinca, não é só no Brasil aparentemente que a gente tem esse problema, parece que toda rolagem que tem ali, uma hora essa conta vai ter que ser paga também. É, assim, a derivada, talvez a principal variável que a gente tem olhado para discutir esse fiscal é o caixa do tesouro americano, que acelerou bem nas últimas semanas, o tesouro quer encerrar o ano com 750 bi, estava lá no começo de agosto em 400, então tinha um delta bem elevado. E parte importante dessa batalha era na sexta-feira passada, que é um período onde a receita americana, o caixa, o tesouro americano recebe os tax, os impostos corporativos todo dia 15 do mês de setembro. E esse dia 15, na sexta-feira passada, foi muito acima do esperado. Então, o caixa americano acelerou bastante na atualização que teve dessa semana e está encaminhando para um nível, a gente está falando de 650 bi agora, que é muito mais próximo dos 750. E qual que é a derivada disso? No dia 30 de outubro, então tem mais um tempo aí para frente, o tesouro americano atualiza o seu calendário de emissões de dívida, de emissões de títulos, dos seus leilões. Esse foi um problema em agosto, na virada de julho para agosto, eles atualizaram para cima, então gerou um estresse de liquidez no mês onde tem férias, toda aquela discussão de menor liquidez. Eventualmente, a depender da evolução desse caixa, no dia 30 de outubro, eles podem revisar para baixo o volume de títulos e de emissões desejadas dos leilões do restante do quarto tri. Se isso for verdade, a gente pode ter o evento exatamente o contrário do que foi de julho para agosto, e ao longo de todo o mês de agosto, com o tesouro deixando de ser, digamos assim, um vento contrário. De novo, o fiscal dos Estados Unidos estruturalmente, ele está pior do que ele já foi, mas essas discussões de curtíssimo prazo, que foi um tema principalmente para a price action, enfim, principalmente a curva americana que abriu bastante por prêmio de risco, não necessariamente só por juros real, tem esses eventos, só que são, acho que tem mais tempo para a gente deixar rolar e depois voltar neles. Boa, e Breno, aqui a gente está chegando no final do terceiro tri, e aí obviamente a turma já começa a conversar sobre temporada de balanço, e acho que talvez, queria entender a sua opinião, tem se falado talvez de dois fatores positivos para a temporada de balanço, um, realmente a atividade vem surpreendendo, e outro, que a caralha da Selic também reduz bem as despesas financeiras das companhias mais alavancadas. Como está a cabeça para essa temporada de balanço do terceiro tri? Eu acho que para a queda do juro ainda é um pouco cedo para a gente ver efeito direto nos balanços, acho que a partir do quarto trimestre a gente vai começar a ver uma influência, mas ainda, a gente está dizendo, só pensar em termos relativos, em termos percentuais, a gente teve 100 meses de corte em 13,75, então, é pensar que as despesas financeiras estão caindo ainda menos de 10%, na sequência. A base é grande. porque a base é muito alta ainda. Então, acho que a direção é muito boa, é uma mensagem que já mostra o caminho que a gente está indo, mas para ter impacto efetivo nos resultados, ainda é um pouco cedo para a gente ver isso quando a gente fala específico de despesas financeiras. Acho que uma dinâmica que realmente vai ganhando força nesse período são ajustes que aconteceram ao longo de 2023 que vão pesando mais de repasse de preço de algumas coisas que estavam represadas e que você não tinha conseguido fazer. Os planos de saúde têm um efeito muito importante disso, então, a Pvida, que é uma posição que a gente também gosta, vem conseguindo recuperar suas margens, principalmente com ajustes de preço, passando um pouco para o cliente final, a pressão que ela tomou de custos com a retomada da sinistralidade vindo da pandemia. Então, esse é um movimento que eles têm feito de maneira relevante no setor de saúde, sendo de maneira bastante representativa na Sul América, na Apvida, no Bradesco Saúde, é um número que vem bastante importante. De maneira geral, o crescimento no terceiro trimestre até deu um tiquezinho para baixo, quando você pensa especificamente no varejo, é bem provável quando a gente olha para os resultados de Soma, Arezzo, Rene, Shopping Centers, que a gente tem uma desaceleração no crescimento das receitas, que está bastante esperado hoje, mas que é uma dinâmica que ganha um pouquinho de força, uma certa desaceleração do crescimento do consumo e o que a gente acredita que vai começar a aparecer agora ainda também marginal, mas mostrando provavelmente um sinal de pico que vai continuar melhorando nos próximos trimestres, é um movimento de queda da inadimplência. O Banco Central já começa a mostrar uma estabilidade na inadimplência do consumidor, esses números vão começar a aparecer nos resultados dos bancos, tem um caso um pouco contrassensual que a gente gosta também, que é Bradesco, um banco que foi bastante afetado pela inadimplência da baixa renda, da média baixa renda com o crescimento muito expressivo da concessão de créditos que aconteceu pós pandemia, é um crescimento maior do que deveria ter acontecido, quando você olha o efeito posterior a isso que foi a inadimplência que veio depois, principalmente nessas carteiras não colateralizadas, crédito pessoal, crédito rotativo, que a inadimplência foi muito alta, isso foi bem espalhado nas companhias, então a gente viu isso no balanço Santander, no balanço do Bradesco, no balanço de varejistas que dão crédito, as financeiras, a Realize da Renner mostra isso de maneira muito relevante, as empresas que dão crédito como parte intrínseca do seu negócio, como as varejistas de eletro doméstico, sofreram muito com queda das vendas, com aumento de inadimplência bate menos para eles direto porque fica com as empresas de cartão de crédito, porque eles acabam vendendo muito no cartão e bate nos bancos, mas a gente começa a ver isso batendo no topo e começando a declinar, o Bradesco tem uma história específica que me atrai porque ele é uma combinação de decisões equivocadas do lado empresarial, então uma concessão de crédito que foi mais ampla do que deveria, expandindo rápido demais, provavelmente para lugares e para pessoas que não deveria ter ido, mas numa empresa muito sólida com linhas bastante diversificadas de negócio que tem capacidade de se reestruturar, de dar a volta por cima, não é algo parecido com o que aconteceu no passado com o Banco Pan em crédito de veículos e veículos usados ou no Banco Voltarantim também, numa linha específica disso, que quando você é muito concentrado num segmento específico e você erra naquele segmento, o negócio pode acabar, que foi, esses dois não acabaram, mas tiveram que ter mudança de controle, teve que ter injeção de capital e mudança de controle nos dois casos, no Bradesco a gente está longe de acontecer isso, o que a gente vê é um retorno sobre patrimônio, um ROI de 20% 19% cair para 12%, 11%, que é assim, é um desastre, parece pequeno. Você mostrou que o mercado punil, o mercado punil. E assim, parece, quando eu comento assim, parece que é um detalhe, mas a gente está falando de um equívoco que fez com que as despesas, a despesa de provisão do Bradesco saísse de um nível normalizado de perto de 22, 23 bilhões para perto de 40 bilhões de reais. Então, isso é um pequeno equívoco de 20 bilhões, de 20 bilhões em um ano, que no ano passado a gente já teve um nível que rodou bem acima. Então, mas o que me interessa nesse caso e o que eu acho interessante é assim, você quando combina erros empresariais com uma narrativa mais negativa que cola, o preço exagera, que é um pouco da sensação que me dá que aconteceu no Bradesco. Então, se você expandiu a carteira de uma maneira que não deveria, expandiu os limites de uma maneira que não deveria, está colhendo os frutos disso, frutos amargos desse processo, com um nível de retorno muito baixo e a ação hoje negocia abaixo de book, então o Bradesco está negociando abaixo de book, poucas vezes na história isso aconteceu, lá em 2015 ele negociou abaixo de book e como o Bradesco tem de maneira geral o mercado tem uma percepção de uma empresa mais antiga, old school, que não fez os movimentos de avançar no tempo como o Itaú fez, por exemplo, e você tem alguns exemplos de banco digital andando bem nesse momento, tem vários que não estão bem, mas você tem alguns exemplos como o Nubank, que é um destaque operacional hoje, cresceu muito, tem uma base de clientes muito grande, cresceu a carteira, conseguiu conceder crédito com razoavelmente pouca inadimplência, cola essa narrativa de que o cara fez besteira e nunca mais volta, porque o negócio está em uma trajetória de declínio que vai... E aí o ROI cai, você, como a gente no mercado gosta de fazer arrasta a planilha, você pega a célula e arrasta para frente, parece que não volta nunca, com o ROI muito baixo faz sentido ele negociar a uma vez book porque ele negocia, ele dá um retorno que é perto do curso de capital. Eu realmente acho que os próximos trimestres tem uma probabilidade muito grande de mostrar um retorno disso, mesmo com a dificuldade do ambiente competitivo, mesmo com muita coisa precisando ser feita para se adequar ao novo ambiente, ao banco digital, ao novo cliente, o que ele demanda e tal, só uma certa normalização das carteiras de crédito no Bradesco, da rede de implência. uma volta dos resultados de tesouraria que o banco, o Bradesco navega muito pré e ele apanhou estando pré com essa alta de juros da forma que ela aconteceu, mais intensa, mais rápida, isso voltando, a gente vai voltar com o resultado de tesouraria para um nível mais normalizado, você vai voltar com a inadimplência para um nível mais normalizado e aí o ROI sai desse nível muito baixo para alguma coisa mais para perto de 15, 16, sem muita mágica, sem necessidade de muita mágica. Nesse ambiente a gente realmente acha que tem uma reprecificação importante para ser feita no Bradesco. Não é um caso fácil, não é uma empresa charmosa, não é um negócio que você conversa com os executivos e sai de lá super impressionado porque o cara fala 500 palavras em inglês ou comenta um caso de Harvard na hora de... É um negócio realmente meio old school ali, mas que é um banco que tem um histórico muito longo de dar crédito bem dado no Brasil, passou por um momento difícil, o Itaú já passou por diversos momentos difíceis concedendo crédito no Brasil e a gente acha que a gente está num momento cíclico interessante para se posicionar ali, não é uma posição para ter enorme, mas acho que é um caso para estar em cima porque é bem interessante. Boa. Acho que é isso então, em dupla. O Maita Podcast aí para a turma, falamos do macro, descemos aqui para o micro, do micro, o Breno deu vários tópicos aqui bem interessantes. Então, obrigado aí pela parceria, mais um Radar da Semana aí, lembrem de seguir o canal do BTG nas redes sociais aí, qualquer dúvida, pois tanto a turma do Asset aqui, nossos economistas, toda a nossa assessoria de investimentos está aí à disposição para ajudar vocês. Obrigado e até a próxima. Valeu pessoal, até mais. e aí Legenda por Sônia Ruberti